Olá amigos e amigas do Artesanato na Rede, vamos apresentar hoje para vocês o DVD de Chinelos da coleção Aprenda Artesanato. Neste DVD você vai encontrar chinelos com contas e fivelas, chinelos com rabo de gato, algumas técnicas para você desenvolver chinelos interessantes, modernos, que você pode vender para suas clientes. Este DVD foi desenvolvido pela professora Júlia Marques e nós vamos mostrar algumas imagens para você ter uma ideia do conteúdo do DVD. Não precisa agulha, dedal, nylon, nada, então o macramê é bem prático, fácil e fica muito bonito. Agora a gente vai continuar posicionando o segundo botãozinho. O que eu fiz aqui? Eu coloquei os outros três botões com o bico. É só você fazer isso aqui que vai ficar um conjunto bem legal para o verão. Olha, já está aparecendo. Agora eu fiz aqui uma quantidade, assim, deve ter o que? Uns 30, 40 centímetros, porque o chinelo que eu vou usar é um chinelo com tamanho menor. Como que eu sei se vai deixar no palicate? E vou colocar um cristal apenas e vou descer aqui mesmo. Fazendo o arremate. Como que eu faço? Eu vou voltar uma fileira antes, de baixo para cima, espetando a agulha. E daí, eu vou pegar aqui na lateral, onde tem o nariz. Espero que vocês tenham gostado das imagens e aproveitem para adquirir esse DVD pelo portal artesanatonarede.com.br ou pela loja seu vizinho.com.br. Este DVD está disponível para você e você recebe em sua casa com todo o conforto. E aí